Salve, salve galera! Eu sou o Sandro Pedroso e hoje estou aqui com vocês do canal da Jéssica e vou mostrar pra vocês a minha rotina de trabalho. A gente vai fazer um diário de gravação. A gente está aqui em Anápolis, indo pra Goiânia, que hoje tem prova de roupa de uma peça que eu estou ensaiando chamada O Quebra Nozes. Bora lá com a gente? Vem comigo! Olha o ônibus chegou, não? Compra uma coca pra mim! Não tem dinheiro. Amor! Então para, eu vou comprar, então peraí! Partiu, Goiânia! Boiagem! Gente, o Sandro já está planejando dormir. Aquelas cochiladas, o que? Eu sempre pego um lugar ali atrás, entendeu? Que dá pra se deitadão, só que tem dois caras ali, miou meu cochilo. Ele é doido? Como assim? Ué! Ai, gente, eu não tenho garagem de dormir assim deitadona nos lugares, assim, não! Você dorme até meio-dia, né, filha? Você acorda, ó, cinco horas da manhã todo dia pra você ver. Não, eu acordo sete, mas... Qualquer canto é canto, ó! É um lugarzinho assim de novo. Até meio-dia, meu sonho, dormir até meio-dia. Ai, gente, então é isso. Agora eu vou fazer uma make. Porque ninguém é obrigado a ficar vendo essa cara minha. Enquanto isso... Eu não vou gravar nem aqui, então, não. Ah, não, o Sandro está me reprimindo. Você está me reprimindo. Tá, bom, vou fazer a maquiagem, depois eu mostro como ficou, vocês vão ver a mágica que aconteceu. Olha que essa parte aqui é difícil. Aliás, é impossível, né? Meia pra vender em Terezópolis, R$ 3,99. Eu não tenho meia, tô sem meia. Com horário da volta? Gente, por que que os pares de meia somem? Não somem. Meia e cueca. Não, cuecas e cuecas falavam bonitinhas, mas as meias somem. Sonho do parque. Nunca tenho meia. Nunca tenho, mas eu sempre tô com o pé de cada um. Ó, eu também dou. Eu tinha que usar a mesma coisa pra não ficar tão na cara, né? Eu, às vezes, pego uma preta e uma branca. Voltei, tô maquiada. Outra pessoa, né? O servano. Já continuo aqui. Ih, já dormi, já... Já dou uma descansada. Já joguei um Candy Crush. Um Candy Crush. E eu tô aqui. Vou escutar minha música, assistir um pedaço de uma série. E é isso. Chegando em Goiânia, chamo vocês aqui de novo. Chegamos. A Bíblia é praça da Bíblia aqui, ó. O Sandro já sabe tudo, ele tá sabendo tudo. A calça tá carregando ele. Desci. Chegamos na Praça da Bíblia. Deixa eu falar, você quer almoçar agora? Pode ser, às quantas horas? Tem um lugar top aqui. Dez reais, come à vontade. Dá tempo? Vai dar. Então bora. Isso aí é só. Tomei uma coca, mas... Mas eu quero comer. Então bora lá. Tomei uma coca. Mano, ele tá muito saudável. Olha, muito saudável. Olha, muito saudável. Que foco, né? Foco. Estamos aqui. O Sandro não sabe qual ônibus pegar, porque agora é em outro lugar, é no centro. Onde que a gente pega ônibus pra ir pra Goiânia, no centro? Pera aí, deixa eu ver aqui. Tá vendo? Oi? No eixo. No eixo? É no meio pé, né? É, lá na ponta lá. É pra lá, né? Isso. Tá. E a gente desce de Ticilongo. É o Teatro Goiânia, sabe onde é? É depois da... Aqui é o Veletro Cantins. Aham. A gente vai passar em frente aí. Depois do Bretas, você desce. Depois do Bretas? Presta essa depois do Bretas. Tá. Demora quanto tempo? Ah, aqui deve passar de 15 em 15. Já passou 5 minutos. Já passou 5 minutos. Já tá chegando, né? Cara, você não me fala uma coisa agora que eu tô assim... Puta. É R$4 por pessoa aqui. Aí ele fala, ai... Esse deveria ter chamado um Uber, eu acho que sai mais barato. Depois que a gente comprou a ida e a volta. É porque eu sempre vim sozinho, né? Eu sempre vim sozinha. Aí vim sozinha. Aham. Eu não tô acreditando. E provavelmente seria mais barato. Seria R$12. Geralmente é R$6,75. Você é perto? Valeu. Passou o lugar. Passou o ponto, Fias? Puxa a campainha ali. Não tem campainha ali. São deles que me zoando. É cagado. Tchau. Chegamos. Estamos aqui agora no centro de Goiânia. Vamos pro teatro. Aô, Goiás. Ele vai fazer as fotos. Tá com o look inspirador dele aqui na mochila já. E eu vou gravar tudo pra vocês. E é isso. Caminhar, né? Isso aí. Não é muito longe, não. É isso aí. Uau. Isso aqui é minha vida, velho. É o pior que ter uma energia diferente mesmo. Do fundo da minha alma, ele é isso. Muito legal. Muito legal. Acho que tava tendo uma peça de Natal. Vai ser o nosso cenário, Járcela. Uai. O cenário da peça. É sério? É sério. Uai, mas vocês vão estrear aqui em Goiânia? É pra fazer as fotos. Ah. Oi, que é a pessoa que tá sabendo certamente de tudo. A gente vai estrear em Aracaju, ainda não sei as datas, mas faz Aracaju. Salvador, depois Goiânia, depois, se Deus quiser, viajar ao Brasil todo. Eu quero vim. Não leves vim nem nada. R$90 de ingresso. E a passagem, e as coisinhas. Eu arrumo uma cortesia pra você. Obrigada. Oi, tudo bom? O que aconteceu? Tomou um susto? Tomei. Sandra, Jéssica. Oi, tudo bom? Tô gravando, tá? Pode gravar. Ah, não, aqui é a voz. Chega com o rosto. Oi, gente. Ai, que legal. Vocês estão usando a maquiagem. Tá, né? Ai, gente, quase não. Olha, você é que faz a maquiagem mesmo? Sim. Gente, olha que legal. Olha isso. Isso aqui é tipo uma máscara. Olha que legal, gente. Olha que lindo isso aqui. Não, eu amei. Sério. Olha, gente, o Sandro tá com a minha calça. Sério, olha isso. Eu tive que colocar a calça dele. Porque ele me trouxe calça preta. Ele serviu. O pior que o outro serviu. Olha lá. Comei larga na bunda, lá, sem calça preta. Mas tudo bem. Não fez, gente. Muito bom. Minha calça serve nele. Fica larga. Olha que bacana. Dia, minha linda família. Tio Alves. Deixa eu ver se você tá lindo. Olha aqui. Tio Alves. Tio Alves. Tio Alves. Tio Alves. Tio Alves. Deve ser o Tio Alves. Graças a Deus. E olha, não comendo nada com o Tio Alves. Vocês sabem, ele é língua de traga. Bom dia, minha linda família. Tio Alves. Bom dia, bom dia. Com muita pele e uma taça de frio dos pons. Bom dia, bom dia. 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 Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. E vem? A noite vem o seu dia. Bom dia, quem fez? E essa festa do ar a alegria? Eu mudei a pé de trem ou carro. Um chofé. Roupa, boa, prendo, lavada, sem beijos. Deixeclã. Bom dia, bom dia. É muito charme, muito frio. Eu mori, eu mori. Bom dia. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Um feliz Natal a todos vocês! Meu Deus! Perde o Natal! Vocês estão indo viajar? Sim! Meu Deus! Eu perdi o Natal! Boa! Não! Mas então eu fiz essa manada! Também não! Clara, minha querida sofrinha! Vinda aqui! Eu trouxe sapatilhas meia ponta de presente pra vocês! Me envia um presente e agora é impossível! O Sandro, pega uma dessas caixas aí e põe aí, faz quatro que você que trouxe! Acabou? O ensaio acabou! E aí, o que estão achando? Eu adorei! Gostou, né? Tá muito legal, né? Tá bem bacana! Vou convidar vocês pra mim pra estreia! Então é isso, gente! Estamos indo embora aqui do teatro do ensaio do Sandro! Espero que vocês tenham gostado de acompanhar! Salve, galera! Obrigado aí por passar o dia aí junto comigo! Valeu? Espero que vocês tenham gostado! Sim! Se você gostou do vídeo, deixe seu like! Se inscreve no canal! E acompanhe, porque estamos em VEDA! Vídeo todo dia! E é isso! Até amanhã! Tchau!